Subiu do seu bar, ei, 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 ei Subiu do seu bar, ei, 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 ei A perca de esperanças não se deixe abater Use toda a sua força a lutar pra sobreviver Subiu do seu bar, ei, 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 ei Subiu do seu bar, ei, 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 ei Subiu do seu bar, ei, ei, ei Uma vida de cão, que a esquina quer se passar Só tem bandido, só tem ladrão Uns roubam pra viver, outros roubam por roubar E assim se vai vivendo sem nada poder falar Subiu do seu bar, ei, ei, ei Subiu do seu bar, ei, 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 ei Hoje a juventude já não tem mais esperança Uns deles usam droga, outros procuram vingança Subiu do seu bar, ei, ei, ei Subiu do seu bar, ei, 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 ei Subiu do seu bar, ei, ei, ei Subiu do seu bar, ei, ei, ei Subiu do seu bar, ei, ei, ei Uma vida de cão, que a esquina quer se passar Só tem bandido, só tem ladrão Uns roubam pra viver, outros roubam por roubar E assim se vai vivendo sem nada poder falar Surde mundo selvagem Hoje a juventude já não tem mais esperança Os felizes usam drogas, outros procuram vingança Surde mundo selvagem Surde mundo selvagem Surde mundo selvagem Surde mundo selvagem